Ao menos 106 pessoas morreram em um naufrágio na região centro-oeste da Nigéria. O barco transportava quase 250 passageiros, incluindo muitos que retornavam de um casamento. Segundo a polícia, uma parte do barco do lado do motor sofreu um colapso quando a água entrou na embarcação, o que provocou essa tragédia.